Se você passou a quarentena aí entediado tentando assistir qualquer reality que aparecesse na Netflix ou simplesmente era fã de programas também como o The Hills e Laguna Beach, fui longe hein? Com certeza você se deparou com o Sunset Milha de Ouro. Esse último reality tem uma razão de ser parecido, afinal é do mesmo produtor. O programa é focado em um grupo ali dos corretores riquíssimos, né? Corretores de luxo que vendem imóveis caríssimos em Los Angeles. Ele também aborda a vida pessoal desses corretores, a competição feminina que rola ali no meio do elenco e tem umas coisinhas também nada a ver aí no meio dessa história. Mas assim, né? Podemos dizer que a Netflix conseguiu emplacar mais um reality já que a terceira temporada tem data para estrear e não vai demorar muito não. Pelo que sabemos, sai dia 7 de agosto pelo menos lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não sabemos se vai ser simultâneo. Depois de muitos pedidos para eu falar sobre o assunto, separei aqui algumas curiosidades alguns babadinhos também que já rolaram aí nos bastidores desse programa e que talvez você ainda nem tenha noção de que já aconteceu. Eu vou antecipar algumas novidades também que vêm por aí, hein? Mas antes de começar o vídeo, você já faz parte do nosso clube de assinaturas. Você pode participar a partir de 5 realizitos por mês e ter acesso a conteúdos exclusivos incluindo um curso para pequenas empresas aprenderem a se destacar nas redes sociais. Inclusive esse curso aí, ó, já está rolando lá dentro, hein? Bem maneiro, né, filha? Não vai perder essa oportunidade. Os membros do Apoia-se também vão poder votar na pauta do vídeo do clubinho. Vão aparecer lá no nosso Instagram, né? E muito mais. Então o link está aqui na descrição. Deixa o seu like aqui também e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. A ideia do programa. Como eu já mencionei, o produtor e idealizador é ninguém mais, ninguém menos que Adam Develo, tido como um dos gurus aí de realities desse estilo. Em entrevista à revista Variety, ele confessou que adora programas de corretores e que ele mesmo também resolveu dar uma pesquisadinha ali, né, numas casas para poder alugar e vender só para ver se ele achava alguma história. Abre aspas. Passei alguns fins de semana visitando casas que estavam no mercado. Acabou que conheci esses dois irmãos, Jason e Brett Oppenheim, e mais umas cinco ou seis funcionárias. Na hora eu pensei, hum, isso aqui parece o elenco de um programa. Todos são muito atraentes e são os melhores corretores no oeste de Hollywood e na região da Sunset Strip. Nem tinha muito o que pensar. Fecha aspas. O fato de ser muito parecido com The Hills e Laguna Beach também não é uma grande coincidência, segundo Adam. A ideia era mesmo trazer essa vibe para um reality, né, sobre o setor imobiliário. Bastidores do Império Oppenheim Group. De acordo com a revista Cosmopolitan, todas as sete mulheres mostradas ali no programa, que são a Crisho, Cristina, Mary, Davina, Maya, Heather e a Manza, são realmente funcionárias da Oppenheim Group. Mas não são apenas elas que trabalham por ali, não. Ao todo, os gêmeos têm ali mais ou menos 11 corretores trabalhando, só que a Nicole Young, o Graham Stephan, o Peter Cornell e a Alice Kwan optaram por não aparecerem, né, para as câmeras. Outra curiosidade é que Jason e Brett também afirmaram que eles têm consciência de que essa vida de alto padrão e muito luxo representa tipo 1% da população mundial e eles sabem que isso não é normal e contribuem financeiramente a ir com um grupo de voluntários que distribuem comida para pessoas sem teto e também em situação de extrema pobreza. E se eles têm tanto dinheiro assim, para que fazer um reality? De acordo com o Jason, em entrevista ao jornal Los Angeles Times, o mercado imobiliário está cada dia mais glamourizado e os clientes ficam com expectativas bem altas. Sendo assim, nada melhor para o marketing da empresa do que realmente, né, colocar ali, fazer um reality só para poder chamar de ser. Elenco de famosas. Faz pouco tempo que eu falei aqui sobre o fim do casamento do casal Christina e Tarek Almosa e eu mencionei que hoje o Tarek namora Heather, essa mesma aí de Sunset Milha de Ouro. Ela já era famosa antes do Sunset ou até mesmo antes de conhecer o seu atual mozão. A Dona Young foi capa da Playboy americana em fevereiro de 2010 e apareceu em alguns filmes também, assim, de menor orçamento. Outra participante que já era conhecida no meio da galera, que ama reality, pelo menos lá nos Estados Unidos, é a Davina Poltratz, que a alemã era uma das estrelas de um programa do canal Bravo, que é o mesmo canal que produz os Reis de Beverly Hills e The Real Housewives. Esse programa era chamado Million Dollar List in Los Angeles. Acho que nem chegou a passar por aqui pelo Brasil, não. Já a Crischel é atriz mesmo e já fez alguns trabalhos grandes também, como aquela novela americana famosíssima Days of Our Lives, que é citada na série Friends. Ela era casada com outro astro de Hollywood também, o ator Justin Hartley, estrela da série This Is Us, até novembro de 2019, quando surgiram os primeiros rumores do divórcio. Antes dele, a Crischel foi noiva de Matthew Morrison, que é o eterno professor Will, de Glee. Celebridades na lista de vendas. Lógico que uma imobiliária que trabalha com imóveis chiquérrimos e caríssimos, tem um monte de clientes que são celebridades do mais alto calibre. Um deles chega até a aparecer aí, se você reparou. Eu tô falando do ator Ty Diggs, que já esteve em várias comédias românticas. Mas eles têm também uma outra estrela aí, mais conhecida ainda, que é, trabalhando com eles também, o ator Orlando Bloom. A Mary até postou no Instagram dela um videozinho ali, de como é a mansão de 8.9 milhões de dólares por dentro. Em entrevista à revista Marie Claire, o Jason disse que o lugar realmente é um sonho de morar. Tem aquela piscina com borda infinita, né, que tá ali na borda agora, bem chique e tal. E é bem agradável o lugar também. De acordo com o empresário, seu Bloom gastou muito tempo de dinheiro reformando o espaço, Butch, ou mais, colocou à venda quando ele ficou noivo da dona Katia Pelly, em fevereiro de 2019. E agora eles, inclusive, estão ali prestes a ter o seu primeiro filho. Aquele casarão de solteiro já não combina mais, né, gente? Não dá. Vai ter que trocar os estilos de vida e tal. Trocar a sala de jogos também. Por uma brinquedoteca, um espacinho ali pra poder trocar as fraldas. O casamento de Mary. Certamente uma das coisas mais polêmicas da primeira temporada foi o namoro de Mary com um cara bem mais novo, o Roman. Muita gente achou que não tinha muito nada a ver esses dois, hein, não, mas esse relacionamento tá de pé até hoje, hein? E eles até atualizaram o status e se casaram em outubro de 2019. O casamento foi uma cerimônia discreta pra cerca de 80 convidados. E Mary foi levada ao altar pelo seu filho, o Austin, que é pouco mais novo que o seu padrastinho. Um detalhe interessante é que ele foi realmente ali realizado em uma das casas que ela tava vendendo. Segundo a Mary, em uma entrevista à revista People, ela tava lá se ajeitando, né, se maquiando e tal. Quando, de repente, uma pessoa falou que amou a casa e que acha que ia comprar. E aí ela mandou todo mundo sair fora, né, tava ali com o vestidão mesmo e foi lá ela mostrar o imóvel completo pra poder fechar a vinda, abre aspas. Todo mundo achou que eu tinha enlouquecido, mas quando eu pedi autorização ao proprietário pra poder me casar lá, eu já tinha dito que não ia deixar nem os planos do casamento, nem a cerimônia me impedirem de fechar um bom acordo, fecha aspas. É bem provável que a gente veja isso aí, inclusive na terceira temporada, assim como o casamento de Christine também, que é o nosso próximo tópico. Christine se casa na terceira temporada. O relacionamento de Christine e Christian se tornou polêmico na segunda temporada de Sunset, quando alguém comentou que o cara tava se envolvendo com uma outra pessoa ali na época que o casal se conheceu. Rolou também uma puladinha de cerca, será? Hum, não sabemos. Recentemente, Christine deu uma entrevista aí ao site Refinery29 e finalmente esclareceu que babado que era esse aí que tava rolando, abre aspas. Uma amiga minha foi ao encontro com ele e me disse, eu saí com o cara e não gostei muito, sei que você está solteira e acho que você é quem deveria sair com ele. Então, nós marcamos um rolê e eu tive um encontro com ele depois dela ter saído com ele. Quando contei a história por telefone, acho que a Mary não entendeu direito, fecha aspas. Dizem por aí que o casamento deles foi tão babadeiro quanto a gente possa imaginar tão bem. O Jason, que aparentemente é o irmão Bocudo da família, né? A Mary Bubu, já soltou uns spoilers aí de que foi uma das festas mais loucas que ele já teve, né? E muito melhor do que a festa de noivado, que por si só já foi o baita do evento. Abre aspas, eles colocaram tronos gigantes de rei e de rainha e ficaram sentados lá naquelas poltronas de 3 metros de altura. O tema era preto e branco e foi uma das melhores experiências da minha vida. Foi épico, fecha aspas. Te prepara que tá tudo uma terceira temporada, minha filha. A chegada de Crischl. Por fim, terminamos essa lista com uma curiosidade que vocês já nem sabem, que é o fato de que a Crischl realmente não trabalhava ali na empresa quando as filmagens começaram. Como eu falei, ela era atriz, tinha a carreira dela lá, né? E tals, só que ela já tinha essa licença aí pra ser corretora também. E aí, o produtor Adam Develof disse que eles tiveram muita sorte, né? Vou poder contar com ela aí nesse elenco, abre aspas. Acho que ela acrescenta algo muito particular de Los Angeles. E nós estamos fazendo uma série sobre corretores em Los Angeles. O fato de que temos uma atriz que coincidentemente é casada com um ator famoso foi um extra ao reality, fecha aspas. Justamente por esse divórcio aí, a Crischl disse que não é muito fácil pra ela assistir ao reality que ela mesma estrela. A gente vai ter mesmo que esperar até agosto, agosto de Deus, pra poder saber de mais algumas novidades. Mas olhando pelo lado bom, tá até pertinho, né? Falta pouco aí. Estamos quase chegando. Ah, e se você também tem alguma curiosidade de saber se tudo é armado ou se aquela é a realidade deles, ele dizendo a eles, né, que é meio que mais ou menos, sabe? Tipo, 50-50. A própria Crischl admitiu que, na verdade, eles dão uma aumentadinha ali nas coisas. Ao portal TMZ, ela comentou sobre a polêmica, a cena, né? Em que o potencial comprador conta a Mary, ele dá uma cantada na Mary, né? Enquanto ela tá mostrando ali a casa, abre aspas. Obviamente, algumas coisas são adicionadas para o programa, mas, sinceramente, eu não acho que ninguém pediu pra ele falar aquilo. Quem faria isso de propósito? Fecha aspas. Corre aqui, TLC! Opa, brincadeirinha. Mas me conta, fia, quem são as suas personagens favoritas? Você já sabia de tudo isso que eu acabei de te contar? Todas essas fofocas? Minha caríssima colega fofoqueira? Deixa aqui nos comentários. Deixa aqui pra nós. Antes de sair, dê isso só o like também e inscreva-se no canal pra receber mais vídeos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo, participe do nosso clubinho e até a próxima!